Estamos de volta com JBC edição da noite, 6 horas 26 minutos. Aproveito para abraçar aqui todos que participam pelo nosso WhatsApp 32017720. Luiz Dias deixa a opinião dele aqui falando sobre a vacinação, se alegrando aqui com o avanço da idade. Ah, nos ouvindo da Bahia Joaquim, lá da cidade de Catolândia. E também abraçando aqui o Adiel, lá do Jardim Nova Esperança, colocando aqui que não concorda com o imposto que estava sendo cobrado sobre o lixo, não é imposto, uma taxa que vai ser colocada. E como eles estão pagando tantos impostos e o prefeito ainda precisa desistir deste. Muito bem, nós vamos falar da cidade de Rio Verde agora, no sudoeste goiano, porque ela faz aniversário hoje. São 173 anos de história e é claro, para celebrar essa data tem um evento especialista acontecendo. E agora a gente confere o que Redinaldo Ramos foi lá e nós vamos ver o que está acontecendo. O dia começou assim, em grande estilo. A orquestra de violeiros em uma belíssima apresentação, cantando músicas raízes, músicas sertanejas, para começar bem a comemoração dos 173 anos da cidade de Rio Verde. Em 1857, consta José Rodrigues de Mendonça o número um, o colonizador de Rio Verde. E em 1848, houve a emancipação. Rio Verde, então, contabiliza 173 anos a partir de 1848. Lembrando que aqui era um povoado, ia daqui até Barra do Garças e até Aparecida do Taboado. Hoje, Mato Grosso, era região de Goiás. Então, a partir da divisão com Mato Grosso e, claro, a emancipação de vários distritos, diminuiu o tamanho do município de Rio Verde. Na alvorada dos 173 anos de Rio Verde, além do prefeito, vice-prefeito, primeira-dama, o deputado estadual Chico Cagielli também levantou cedo para acompanhar a apresentação dos músicos. Dia especial para todos nós. Você vê a alegria das pessoas, todos aqui, começando o dia já com a alvorada. Até quando cheguei, eu falei assim, olha, a pessoa hoje está igual um passarinho. Acordou todo mundo cantando e é muito alegre, muita alegria para nós. E de música, esse aqui entende. Rony Cardoso, que faz parte da história de Rio Verde com grandes sucessos emplacados nacionalmente nas décadas de 80 e 90 e não segura a emoção para falar do aniversário de Rio Verde. A emoção vem porque eu amo essa terra, né? Rio Verde foi aonde eu vim para cá em 1957 para criar os meus filhos, a minha família, meus netos. Adeus, meu alazão, adeus tempo que passou, adeus, adeus coelha do chão.